A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É sempre motivo de muita satisfação aqui comparecer para apresentar este programa, que fala de livros, de autores, de ideias que nos convidam a pensar, a refletir, a sentir e a agir de uma forma diferente. Nós temos falado sobre um tema que hoje em dia é amplamente estudado, comentado, entre todos aqueles que se preocupam de algum modo, se ocupam e se preocupam de algum modo com a comunicação humana e o poder que tem a nossa linguagem. Através da comunicação, nós podemos expressar a nossa forma de pensar, de sentir, a nossa visão de mundo, os nossos valores e isto constitui, sem dúvida alguma, um desafio. O modelo da comunicação não violenta, desenvolvido pelo saudoso psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, propõe uma forma compassiva, equilibrada, de construirmos a linguagem, de interagirmos com as pessoas. E esse modelo facilita sobremaneira esse trabalho. Por esta razão, é que temos dedicado alguma atenção aos elementos que compõem este modelo. A capacidade de observar, suspendendo julgamentos, tomar consciência dos nossos sentimentos e saber comunicá-los, tomar consciência das nossas necessidades e, de algum modo, também comunicarmos isto, e a capacidade de pedir. Em síntese, o Marshall apresenta o modelo como aprender a perguntar aquilo que está vivo em cada um de nós e o que é possível fazer para tornar a vida mais maravilhosa, mais encantadora. Portanto, a CNV é um modelo que trabalha a fala, a linguagem, mas, sobretudo, tem suas vistas voltadas para a construção de uma vida mais saudável, de uma vida mais consciente, uma vida mais focada na compaixão. E isto nos leva a nos aceitar como somos e a investir em mudanças, a aceitar as pessoas como elas são e ajudá-las também no seu trabalho de transformação pessoal. E tudo isso ajuda a construir uma nova pessoa, um novo mundo. Por isso, uma das suas obras se chama A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, já citada aqui em programas anteriores, uma obra excelente publicada pela editora de São Paulo, Palas Atena. No programa de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre esse quarto elemento, que é o pedido. Saber pedir. Isso não é fácil, porque normalmente nós confundimos o pedido com uma exigência. Uma autora importante na área da psicanálise norte-americana, a doutora Karen Horney, que anda um pouco esquecida entre aqueles que se dedicam ao estudo da psicologia, especialmente psicologia da personalidade, psicologia do desenvolvimento, psicologia clínica. Mas é uma autora muito importante, eu diria muito atual. Em uma de suas obras, ela apresenta um conceito que eu penso ser bastante importante. Ela fala da personalidade neurótica. E uma das características é que nós, dentro dos nossos padrões neuróticos, muitas vezes tomamos consciência das nossas necessidades e as transformamos em exigências. A mesma coisa vai dizer o Marshall. O que será que a doutora Horney quer dizer quando afirma isto? É um padrão neurótico nosso, comum, comum que eu quero dizer, muito frequente, de transformarmos necessidades em exigências. Se eu sinto necessidade disto, então, que isto seja feito. Você terá que atender isso. Você é a pessoa com quem eu converso, com quem eu convivo, com quem eu estudo, com quem eu trabalho, depende da condição, depende do papel social. Mas, normalmente, nós fazemos isso e não raras vezes de uma forma inconsciente. Se eu desejo ou se eu tenho necessidade, então, você tem que atender isso. Bom, a comunicação não violenta não está falando disso. E a doutora Karen Horney propõe reflexões e atitudes de autoconsciência para transformarmos esse nosso padrão neurótico. E o Marshall, através da comunicação não violenta, também nos convida a olhar para isso com muita maturidade, com muito cuidado, para aprendermos a transformar exigências em pedidos. Ou ainda, a partir da tomada de consciência das nossas necessidades, saber pedir é um desafio. Porque, além de fazermos isto, transformarmos necessidades em exigências, nós também, muitas vezes, acreditamos que uma pessoa que pede, que pede uma ajuda, que pede uma gentileza, ou que pede que uma necessidade sua possa, de algum modo, ser atendida. Então, isso seria como que uma demonstração muito clara, inequívoca, de que eu sou fraco, incompetente, incapaz, carente, aspas, necessitado. Será que é isto mesmo? Não, não é. Mas é preciso que isso seja contextualizado, que isso seja, então, colocado de uma forma que a gente possa compreender. E é exatamente o que vai fazer o Marshall. Há um outro ponto, também, antes de mergulharmos aqui no modelo da comunicação não violenta, que gostaria de compartilhar com você, amigo ouvinte, é que há um aspecto social que a gente não pode perder de vista. Nós vivemos, de certo modo, uma cultura do individualismo e de acentuada autonomia. Sem dúvida que a autonomia é uma conquista importante, que traduz, obviamente, um grau bastante razoável de maturidade emocional, de certa independência em relação às pessoas, mas o excesso de autonomia e um elevado individualismo podem oferecer alguns obstáculos às relações humanas, ao relacionamento interpessoal. Em que sentido? Eu não peço nada a ninguém, eu não posso contar com ninguém. Se eu revelar a minha fraqueza, a minha insegurança, o meu medo, eu serei certamente abandonado, esquecido, porque vão me rotular e, como cada um está preocupado com a sua própria vida, isso não vai dar certo. Então, isso é uma questão que a gente precisa observar. Autonomia e independência. Sim, isso é bastante positivo. Mas isso não precisa nos levar a uma atitude de certa arrogância, ainda que compreensível, no sentido de acreditarmos que não dependemos de ninguém, de que nós não precisamos contar com ninguém, e que, no fundo, as pessoas não estão preocupadas com as demais pessoas. Não é bem assim. É preciso relativizar e olhar para tudo isso com certo cuidado. O Marshall, então, no capítulo 6 da sua obra primeira, Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, da editora, também de São Paulo, Ágora, Estuda, estuda esse assunto com o título Pedindo aquilo que enriquecerá a nossa vida. E ele diz assim, O quarto e último componente desse processo aborda a questão do que gostaríamos de pedir aos outros para enriquecer nossa vida. Lendo isso, talvez possa passar pela sua mente ou pela minha mente, mas eu preciso pedir a alguém para que eu enriqueça a minha vida? Não será isso uma infantilidade? Não será isso demonstração de grande imaturidade? Vamos seguir aqui e essas perguntas serão respondidas. Prossegue o Marshall. Quando nossas necessidades não estão sendo atendidas, depois de expressarmos o que estamos observando, sentindo e precisando, fazemos, então, um pedido específico. Vejam que ele falou dos quatro elementos. Necessidade, sentimento e observação dos fatos. Quando sentimos que as nossas necessidades não estão sendo atendidas, podemos fazer um pedido específico. Pedimos que sejam feitas ações que possam satisfazer nossas necessidades. Então, ele pergunta, como podemos expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder compassivamente a nossas necessidades? Essa pergunta é feita e é respondida pela comunicação não violenta. Amigo ouvinte, vamos pensar juntos aqui numa situação. Você tem amigos, tem amigas, você tem vizinhos, vizinhas, e é bem provável que você tenha um companheiro ou uma companheira, ou você tem filhos. Qualquer que seja o seu papel, nesse momento, aqui considerado, você vai lidar com pessoas. Pessoas que têm um significado, não são aquelas pessoas que passam pela rua que você não conhece e você olha pela sua janela, pela sua porta. Não, aquelas pessoas mais significativas para você. E muitas dessas pessoas convivem com você. Portanto, nos referimos agora a essas relações significativas e importantes. Você pode até achar que não depende dessa pessoa para enriquecer a sua vida, para tornar a sua vida mais maravilhosa, mais encantadora. Você pode até pensar isto, ou não. Mas, de qualquer forma, na prática, você acaba pedindo, ou exigindo, ou reclamando dessa pessoa, ou esperando que ela, de algum modo, adivinhe aquilo que você gostaria que ela percebesse em você. A gente defende tanto a autonomia, a gente defende tanto a independência, mas, em situações muito pequenas, a gente acaba pedindo, ou esperando que uma necessidade seja atendida. Deste modo, o modelo da comunicação não-violenta não fala de dependência no sentido de uma imaturidade psicológica, emocional, mas porque isso faz parte da vida. Por exemplo, se você está dentro do carro com um amigo, um companheiro, uma companheira, um motorista, e diz assim, eu gostaria que você dirigisse dentro do limite de velocidade. Você fez um pedido. Isso não é uma dependência. Não é uma carência. É uma necessidade. Qual? Você quer se sentir seguro. E uma pessoa que conduz um veículo fora de um limite de velocidade, quando isso ocorre, você fica inseguro. Você pode ter medo. Você pode ter até uma pequena crise de ansiedade. Isso lhe é permitido. Não é bom, mas você pode ter isso. E ao formular esse pedido de uma forma clara, positiva, assertiva, você está usando a comunicação não-violenta. O pedido precisa ser claro, porque o pedido deve expressar uma necessidade. Neste caso, repetindo, segurança. Agora, vamos usar a mesma situação para dizer de forma agressiva, contundente, violenta, ou seja, uma CV, uma comunicação violenta. Vamos tirar o N e dizer assim, mas você não tem amor à vida? Como você é capaz de dirigir dessa forma, sem pensar em mim? Você acha que eu estou satisfeito com isso? Aí começa uma discussão sem fim. Começa aquele ping-pong, como falamos em outro programa. Então, diante dessa situação, nós podemos treinar o pedido. Pedir é isso. Então, para tornar a minha vida mais encantadora, mais maravilhosa, eu preciso me sentir seguro. E naquele momento, dentro daquele automóvel, o ponto principal é a velocidade. Então, é pedir. Você poderia dirigir dentro de um limite, dentro do limite de velocidade? Eu agradeço. Mas nós não treinamos isso com muita frequência. Porque, como diz o Marshall, é mais fácil, é mais comum para cada um de nós comunicar o que eu não quero que o outro faça, ou que ele seja. Mas eu não consigo, muitas vezes, esclarecer aquilo que eu gostaria que ele fizesse. É mais comum nós focarmos na falha, no erro, na deficiência, naquilo que há de negativo no outro, na minha visão. Ao invés de focar no que ele pode fazer de positivo, no sentido de atender a uma necessidade minha, para que eu me sinta mais seguro, mais tranquilo, mais confiante. Mas, para isso, nós precisamos construir uma linguagem adequada, que é a proposta da comunicação não violenta. Uma linguagem vaga e abstrata, certamente vai mascarar as minhas reais necessidades, como diz o Marshall. Devemos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas. E, ao contrário, devemos formular nossas solicitações, nossos pedidos, na forma de ações concretas que os outros possam realizar. Quando uma pessoa diz assim para você, eu preciso de ajuda, ela não comunicou muita coisa. É preciso saber pedir a ajuda que eu quero receber. Eu preciso que você me dedique 30 minutos do seu tempo para me ouvir. Você pode? Isso é saber pedir. Porque, normalmente, quando eu peço algo abstrato, vago ou ambíguo, ou seja, que possa ter um duplo sentido, o outro, quando não atende, até porque não entendeu, eu fico triste, ou eu fico revoltado, e acabo reforçando uma crença que traz muitos problemas emocionais para cada um de nós. Ninguém nunca me entende. Ninguém nunca me ouve. Será que é isso mesmo? Há um autor interessante que estudou com o Marshall, foi aluno dele, escreveu, pelo menos, uma obra sobre esse tema, Comunicação Não Violenta. Eu tenho esse livro aqui comigo. É um livro interessante. Como se relacionar bem usando a Comunicação Não Violenta, da editora Sextante. Nesse item, ele segue o modelo. Nesse item referente aos pedidos, ele escreveu uma coisa interessante. Ele diz assim, nossos mal-entendidos são mal-escutados, que, por sua vez, resultam de mal-formulados, de mal-ditos e de não-ditos. Podemos aprender a falar a um só tempo, com sensibilidade, firmeza e verdade. Então, é preciso que a gente treine uma linguagem positiva. Positiva no sentido da clareza. Eu preciso disto, não é daquilo. Eu preciso de A, não de B. Essa comunicação clara, ela ajuda o outro também a entrar no canal compassivo e oferecer ajuda. Nesse mesmo capítulo, o nosso autor ilustra como que o uso de uma linguagem vaga favorece a confusão interna, porque isso realmente acontece. Ele, nas últimas páginas do capítulo, coloca vários exemplos. Eu vou destacar um para nós avaliarmos. Quando uma pessoa diz assim, eu gostaria que você demonstrasse respeito por minha privacidade. Essa é uma situação que ocorre. O que vem à sua mente, amigo ouvinte? Essa frase expressa de maneira clara, direta, honesta. Um pedido. Um pedido para que o outro atenda a uma necessidade minha. Qual é a minha necessidade? Privacidade. O pedido. Respeite a minha privacidade. Isso está sendo colocado de uma forma clara e adequada? O Marshall, ele próprio, analisa, dizendo que não. Porque ele entende que a expressão demonstrar respeito por minha privacidade não expressa de uma forma clara uma ação específica que está sendo solicitada. O ensinamento da comunicação não violenta é este. Pedidos vagos, abstratos, inespecíficos, não funcionam. Deixam o outro numa espécie de vazio ou de confusão interna. Afinal, o que ele está me pedindo? Aliás, ele está pedindo ou ele está fazendo uma crítica? O Marshall sugere uma outra forma de falar. Eu gostaria que você concordasse em bater na porta antes de entrar no meu quarto, na minha sala, no meu escritório. Olha a diferença. Eu gostaria que você concordasse em bater na porta antes de entrar no meu quarto. Muda tudo. Isso é uma crítica? Não, não é. Ele está formulando um pedido de forma não violenta, ou seja, compassiva. Outra coisa seria a pessoa dizer mas você realmente não me respeita. Eu tenho direito à privacidade. Você invade o espaço alheio. Eu exijo que você me respeite. Bom, não estou aqui para dizer se isso está certo ou se isso está errado, mas estratégico não é. Adequado não é. Porque vai começar o ping-pong ou vai instalar um desconforto, um conflito. E o Marshall amplia a questão dizendo que ele acredita e isso parece fazer bastante sentido que sempre que nós dizemos alguma coisa a outra pessoa no fundo estamos pedindo alguma coisa. E entenda amigo ouvinte que na maioria das vezes não se trata de nada grandioso nada tão complexo às vezes são coisas muito pequenas muito simples como uma conexão de empatia se bem que isso não é tão simples assim mais presença mais abertura do outro e pedimos através de coisas pequenas como por exemplo podemos dizer você chega a que horas hoje? Já está você me controlando é assim que muitas vezes a gente interpreta uma pergunta dessa mas essa pergunta pode ser um pedido é preciso então um pouco mais de sensibilidade um pouco mais de empatia para nós escutarmos o que está sendo comunicado sem estar sendo dito mas como nem sempre nós funcionamos assim com toda essa empatia é melhor que sejamos mais específicos será que hoje você poderia chegar duas horas antes porque eu gostaria muito de conversar com você a respeito do assunto X esse pedido é direto e aí é isso que leva o Marshall a dizer quanto mais claros formos a respeito do que queremos da outra pessoa mais provável será que nossas necessidades sejam atendidas e ele encerra o capítulo dizendo algo muito importante pedidos são percebidos como exigências quando os ouvintes acreditam que serão culpados ou punidos se não os atenderem podemos ajudar os outros a confiar em que estamos fazendo um pedido e não uma exigência se indicarmos nosso desejo de que eles nos atendam somente se puderem fazê-lo de livre vontade o objetivo o objetivo da comunicação não violenta não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia que acabarão atendendo as necessidades de todos amigo ouvinte fica então a dica da obra comunicação não violenta de Marshall Rosenberg que pode ser lida juntamente com a outra obra dele a linguagem da paz em um mundo de conflitos ficamos por aqui desejando a você muita paz segue o whatsapp do programa caso queira fazer contato 21 98815 1965 até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes Tchau